O Fundo Monetário Internacional alertou nesta terça-feira que o fechamento de escolas durante a pandemia prejudicou os níveis de aprendizagem de crianças e adolescentes em muitos países do G20. A entidade alerta que isso pode ter um impacto duradouro, com cortes importantes no PIB das economias avançadas. Recentes avaliações de alunos do ensino fundamental e médio mostraram que a aprendizagem virtual generalizada durante o período de medidas mais restritivas se traduziu em níveis escolares com quedas na Índia, na Alemanha, no Reino Unido, no Brasil e nos Estados Unidos. Nesses países, algumas escolas ficaram fechadas por mais de um ano. Os danos à aprendizagem, se não forem compensados, podem afetar o rendimento dos estudantes ao longo da vida. Os economistas do FMI constataram que os estudantes de hoje vão representar, durante décadas, quase 40% da população em idade ativa nas economias do G20. Como era de se esperar, crianças de lugares mais pobres vão sofrer as piores perdas, com perspectivas que podem ser diminuídas, aprofundando ainda mais a desigualdade de renda.